Música Olá, você está assistindo ao Panorama IPEA. Nos últimos 10 anos, várias reformas foram implementadas no Poder Judiciário. Há 10 anos, Eva Janetti tenta finalizar o processo de inventário de seu marido. São casos como esse que confirmam a necessidade da reforma da justiça. Eu fiquei viúva em 2004, aí ficou uma casa para vender. E eu fui vender e não consegui vender porque eles só vendiam com inventário. Fui até o fórum, procurou advogado e ele pediu os papéis. Eu dei entrada nos papéis e ele ficou sempre pedindo mais papel em Lusiana, na Secretaria de Fazenda, na Prefeitura, na Imobiliária. Eu reuni todos os papéis, levei e sempre eles pedem mais. Quando eu penso que vai estar tudo ok, ele pede o mesmo documento na Prefeitura. Passa um ano parado na sala da juíza. Isso está com 10 anos que eu dei entrada nesse inventário e até hoje não resolvi ainda. Pesquisas apontam que mesmo após 10 anos da reforma da justiça, avanços no poder judiciário ainda são necessários. Entre os pontos a serem melhorados estão o custo e o tempo dos processos. Essa briga entre eficiência e demanda faz com que o nosso judiciário consiga níveis melhores de eficiência com processo eletrônico, com alguns procedimentos mais céleres, mas essa eficiência acaba sendo minimizada por uma demanda cada vez maior de feitos. Existe um estudo recente no sentido de que, em termos hoje de juizados especiais, nós temos um aumento de 150% no prazo de 10 anos de número de processos. Realmente, os processos ainda têm um tempo grande. Porém, a gente sabe que é extremamente importante que essas situações, que os casos específicos que chegam até o judiciário, é importante que eles também sejam suficientemente amadurecidos pelos juízes, pelos tribunais, para que haja uma decisão imparcial, uma decisão com bastante segurança. Do panorama desta semana, recebemos Alexandre Cunha, diretor de desenvolvimento institucional do IPEA, o doutor João Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom, bem-vindos, doutor João Alexandre. Doutor João, em 2004 tivemos a aprovação do primeiro pacto federativo, cinco anos depois, o segundo pacto. São dois grandes marcos da reforma da justiça brasileira, do sistema judiciário brasileiro. Na sua opinião, qual que é a grande herança desses dois pactos? Bom, a grande herança é o saudosismo deles, a necessidade de nós buscarmos, continuarmos nesses movimentos, de acertarmos uma consertação entre os três poderes e elaborarmos um projeto de poder judiciário que a sociedade brasileira mereça. Nós tivemos, claro que essas duas iniciativas foram importantes, mas elas não resolveram a questão fundamental da justiça brasileira, que é a falta de celeridade ou amorosidade. Ou seja, ela não cumpre o papel constitucional dela no sentido do devido tempo do processo, e do acesso à justiça também, porque o judiciário lento, ele se torna inacessível, mesmo o cidadão tendo direito e acesso a uma petição, acesso ao poder judiciário, ele não tendo uma resposta no tempo razoável, a justiça acaba não prestando um bom serviço. Então, esses dois pactos, claro, que um deles trouxe um órgão importante para o poder judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, e esse órgão, ele também está sob avaliação nesses dez anos de existência. E essa avaliação, evidentemente, que mostra a necessidade de um aprimoramento, mostra a necessidade do Conselho assumir o seu papel de comandante das políticas públicas para o judiciário brasileiro. Perfeito. Alexandre, a pesquisa que você desenvolveu no IPEA menciona uma crise na justiça brasileira desde a década de 70, e essa crise teria, então, culminado com as reformas, se tiverem início em 2004. Quais foram os componentes dessa crise e se ainda existem hoje? Bom, o poder judiciário brasileiro, como bem ressaltou o doutor João Ricardo, ele, historicamente, teve sérios problemas de acesso. O poder judiciário brasileiro era um poder judiciário pequeno, bastante concentrado em cidades maiores, e havia pouco acesso à justiça por parte da população, especialmente pelos segmentos populares. Essa realidade é uma realidade que começa a se transformar a partir da urbanização que se deu muito fortemente nos anos 60 e 70. Houve um aumento da população nas cidades, uma melhoria dos níveis educacionais, começou a ver uma procura maior por serviços judiciários. Movimento esse que se expande significativamente após a Constituição de 1988, que é uma Constituição bastante garantista, que garante os direitos dos cidadãos, que garante um amplo acesso à justiça, e começou, a partir da Constituição de 88, um movimento muito forte de procura pela efetivação desses direitos garantidos na Constituição por meio do poder judiciário. Portanto, a partir de 88, a gente entrou num momento de explosão da demanda por serviços judiciários, que era praticamente impossível de avaliar. Chegou a haver momentos em que a gente não tinha ideia de onde ia parar o aumento, que tornava praticamente impossível qualquer atividade de planejamento do poder judiciário. Felizmente, embora ainda haja um crescimento da demanda, o que se vislumbra de 2009 a 2010 para cá, é que o comportamento da demanda começou a se tornar um pouco mais racional. Ou seja, há aumento, mas é um aumento que você mais ou menos consegue estimar qual é. Então, hoje nós temos condições mais efetivas de construir políticas públicas para o judiciário. Um cenário mais adequado para isso. Exato, para tentar realmente enfrentar a questão. Agora, doutor João, uma outra pesquisa do IPEA nos informa que a população brasileira não avalia muito bem os serviços na justiça brasileira. A nota foi de 4,5, no escalo de 0 a 10. Queria que o senhor falasse um pouco sobre indicadores de desempenho da justiça brasileira. Morosidade realmente é muito grande ainda? Exato, é crescente. E muito dos descontentamentos se deve exatamente ao judiciário não dar uma resposta a contento à sociedade brasileira. Agora, os números, e aí entra a questão da pesquisa, e entra o papel do CNJ, os números têm dado uma contribuição muito grande, porque os números estatísticos, essas pesquisas que vêm constantemente sendo feitas no âmbito do judiciário, vêm nos dando um instrumento de conhecimento desse sistema judicial, que não tínhamos. Nós não tínhamos no Brasil a noção do que era o poder judiciário brasileiro, o que era a justiça brasileira, o que era a demanda por justiça no Brasil. E ainda não temos conhecimento disso. O sistema judicial ainda não se apropriou exatamente o que é o litígio no Brasil, como ele se forma, por que ele se forma. E tanto é que o judiciário ainda não se adaptou ao litígio do nosso tempo. É um litígio massificado e o judiciário responde de forma atomizada, através de respostas individuais. Esse é o grande problema da justiça brasileira. E faz isso porque ainda não compreendeu o que é a litijosidade no Brasil. E é por isso que nós estamos trabalhando muito nessa questão, e nós temos que valorizar aí nesse aspecto a vinda do CNJ quando começou a concentrar essas informações através de números. Ainda não são pesquisas. São pesquisas que estão sendo construídas e cada ano elas se aprimoram e ficam mais sofisticadas. Cada ano, como se fosse, vamos dizer assim... Há uma evolução. Há uma evolução, como se fosse um telescópio mais potente. Nós estamos chegando cada vez mais longe nessa visibilidade do que é o litígio no Brasil. Isso é importante. E essa é uma proposta que a magistratura tem, a MB tem, junto ao Conselho Nacional de Justiça, também de criar um centro de inteligência para que o sistema judicial conheça a litijosidade brasileira. Alexandre, em relação ao problema do acesso à justiça, quais são os principais gargalos no Brasil e como resolvê-los? Talvez um dos mais surpreendentes paradoxos que existam na questão envolvendo o judiciário no Brasil é que nós somos um país que tem uma elevadíssima taxa de litijosidade. Nós temos muitos processos em andamento, mais de 100 milhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo é hoje o maior tribunal do mundo em volume de processos. Mas, paradoxalmente, no Brasil nós ainda temos problemas de acesso à justiça. Nós temos ainda segmentos significativos da população que não têm acesso ao poder judiciário e que, mesmo quando têm acesso ao poder judiciário, não conseguem, por meio do poder judiciário, garantir os direitos que buscam garantir por meio da procura ao poder judiciário. Então, nós temos um duplo desafio. Nós temos que tentar entender o que são esses 100 milhões de litígios que entraram no poder judiciário, se eles realmente deveriam estar lá, se não haveria outra forma de resolver esse problema. Então, nós temos que tratar de fazer com que vá menos ao judiciário que não precisaria ir e, ao mesmo tempo, garantir que outras pessoas possam se utilizar do judiciário para garantir os seus direitos. Ora, doutor João, o excesso de recursos protelatórios também é apontado como uma das grandes deficiências do sistema judicial brasileiro. De que maneira você poderia contornar, resolver essa situação? É possível? Olha, isso chega a ser um aspecto cultural, cultural do operador do direito. Recorrer, protelar o máximo a decisão judicial. Nós temos um sistema que é assim. O sujeito, o cidadão, vai em juízo, ganha o processo, depois de todo um trâmite, um processo de conhecimento, onde foram ouvidas testemunhas, teve prova pericial, ele consegue uma sentença, sentença transita em julgado e depois ele tem que executar a sentença. Tem que, se não executar, se não executar, eu quero executar, eu quero aquele direito que eu ganhei. Isso não deveria desistir. E esse processo de execução reinaugura um novo procedimento que vai ocupar todos os espaços do judiciário também, como o processo original ocupou. Bom, isso é uma questão da cultura processual brasileira e o Código de Processo Civil, que foi gestado agora, ele não resolveu isso, que seria uma oportunidade ímpar para fazer uma revolução na forma de atuação. Agora, isso são obstáculos à acessibilidade, porque a falta de acesso aos obstáculos, ao acesso à justiça, eles se dão sob todos os níveis, e nós temos que focar nesses obstáculos. E o excesso de recursos na justiça brasileira, ele causa um congestionamento geral no sistema, de forma a tirar acesso de muitos que precisam. Ele obstaculiza o andamento do processo. Então, o acesso não é só aquele que não conseguiu entrar em juízo, é aquele que conseguiu e não consegue chegar ao fim do seu processo. Uma definição. Exato. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos avaliar as reformas institucionais na justiça. Não saia daí. O Panorama Ipé está de volta com debates sobre 10 anos de reformas na justiça brasileira. O Conselho Nacional de Justiça realiza uma pesquisa sobre o volume de processamento de ações do sistema judiciário brasileiro desde 2004. A série de estudos chamada Justiça em Números apontou que os novos casos judiciais por habitante cresceram entre 2004 e 2012. O aumento médio nesse período foi de 3,5% ao ano na justiça estadual, 1,1% na federal e 2,2% na justiça do trabalho. Após o aumento no período imediato à Constituição de 88, a pesquisa indica que o número de processos por juiz está estabilizado. Porém, a taxa de congestionamento processual não sofreu alterações significativas e foi reduzida somente em 0,2% ao ano. Nesse ritmo, seriam necessários 300 anos para eliminar o acúmulo de processos observado em 2012. O Alexandre, no último bloco, a gente viu que, apesar das reformas implementadas desde 2004, ainda há desafios para que se atinjam bons resultados no desempenho da justiça brasileira. Na sua opinião, houve algum erro de diagnóstico também da situação naquela época? Bom, questões envolvendo o diagnóstico sobre o sistema de justiça no Brasil são complexas em virtude da pouca informação que, historicamente, nós geramos sobre o sistema de justiça brasileiro. Quando se fez a reforma do judiciário em 2004, esse era um problema ainda significativamente maior do que é hoje. Se dispunha de muito menos informação do que se dispõe hoje sobre o sistema de justiça. E, mesmo assim, em 2004, se conseguiu fazer uma reforma que apontava, pelo menos, caminhos, que eram caminhos importantes de serem trilhados. Há, como bem declarou o doutor João, uma questão do desafio da implementação efetiva da proposta contida na Emenda 45. Talvez a questão não seja tanto de desenho da Emenda 45, quanto da transformação cultural que se requer, a partir da implantação dessa emenda, para que se obtenha a efetivação do projeto que está contido nessa emenda. Se nós vamos levar, por exemplo, a questão da informação a sério. Recentemente, nós fizemos, o Congresso acaba de aprovar há pouco tempo, um novo Código de Processo Civil. Seria uma oportunidade muito grande para resolver uma série de problemas e gargalos que existem dentro do judiciário brasileiro. Essa aprovação do Código de Processo Civil, a discussão sobre o Código de Processo Civil, foi uma discussão que não foi feita com base em números, não foi feita em base na informação disponível, não foi baseada num diagnóstico. Aquilo que se procurou atacar por meio do novo Código de Processo Civil, não são os principais gargalos ou os desafios que precisavam ser enfrentados para se avançar na questão da celeridade. O doutor João lembrou muito bem a questão da execução. A gente sabe que a execução hoje é o grande gargalo. Hoje, nós temos mais processos de execução em andamento no Brasil do que processos de conhecimento. E nós sabemos, por várias pesquisas que foram feitas pelo IPEA e por outros órgãos, que o principal gargalo da execução no Brasil tem a ver com o problema da comunicação dos atos processuais, especialmente da citação. Essa é uma área na qual o CPC não traz nenhuma novidade. Perfeito. Doutor João, as dificuldades que o Brasil encontrou hoje para modificar, para melhorar alguns pontos específicos do sistema judicial, elas podem ser acreditadas à resistência de alguns atores também envolvidos? Eu observei, inclusive, no trâmite, nas discussões do CPC, teve pouca participação, a magistratura foi pouco ouvida, porque são aqueles que sabem que ferramentas precisam para tocar um processo, para que ele inicie e termine no tempo razoável. Isso, as nossas propostas, as poucas propostas que foram aprovadas, ainda foram submetidas a um veto. Nós tivemos um código que ficou vinculado ao excesso de procedimentos, não resolveu problemas sérios, como a questão da execução, que é um instituto que tem que sofrer profunda reformulação, se não extinção, a execução de sentença judicial, ela tem que ser pensada, e ela continua sendo um problema, e vai continuar sendo um problema, um código que possibilita uma série de novos recursos, embora tenha reduzido a quantidade de recursos nominais, mas ela oportuniza novos recursos através da série de procedimentos que ela criou. Alexandre, na sua opinião, o Brasil tem se dedicado também aos problemas errados, os não prioritários, por exemplo, essa questão da execução fiscal, se não me engano, representam 40% dos casos pendentes. Você acredita que deveria haver uma priorização de certos problemas? Eu acredito que sim. Não sei, não tenho condições de dizer exatamente qual seria uma lista adequada de prioridades do que atacar antes, do que atacar depois, mas nós precisamos priorizar. Eu não tenho condições de fazer essa lista hoje, em virtude justamente desse problema informacional que a gente tem. O CNJ foi criado com uma parte importante da sua missão, era a de começar a produzir bases de dados confiáveis e consistentes sobre o sistema de justiça. Houve avanços muito importantes no início, mas esse é um processo que parou. O estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros, o doutor João também aponta que o poder público é o maior demandante de serviços judiciais. Poderia ser feito isso uma situação normal, surpreendeu, poderia ser feito algo diferente para tentar mudar essa situação? Nós já tínhamos, quem opera no sistema sabe que o poder público e os serviços regulados, eles são, vamos dizer assim, preponderantes dentro dos litigantes do poder judiciário brasileiro. O que saiu de novo na nossa pesquisa que nós apresentamos na sociedade foi de que, num corte dos 100 maiores litigantes, três segmentos são os que mais ocupam o poder judiciário, que é o poder público, o sistema financeiro e as telefonias. Ocupam uma boa parte do sistema. Eu acho que por aí nós poderíamos começar uma política pública necessária, nesses setores, focados nesses setores, para tentar descongestionar o judiciário, já que eles ocupam, no mínimo, 40% do acervo processual no sistema todo. A execução fiscal, que o estado de São Paulo chega a 40%, segundo os números, poderia ser desjudicializada. Há todo um movimento para isso, nós temos que criar as condições políticas para isso, e seria, vamos dizer assim, um avanço muito grande para possibilitar o acesso à justiça. Porque quando se tira uma quantidade de acervo de 40%, nós estamos abrindo espaço para que o judiciário atue em questões centrais, que é a execução penal, violência doméstica, infância e juventude, varas de família, enfim, questões agrárias, questões que hoje tensionam demais a sociedade. Eu acho que nós temos que começar a focar nesses grandes demandantes e ir com eles, em parceria com eles, construirmos uma nova forma de intervenção na solução desses litígios. Certo. Alexandre, queria que você aprofundasse um pouco mais na análise sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Há uma perspectiva para que ele, de fato, passe a elaborar dados, informações mais robustas sobre serviços judiciais no Brasil? Bom, a perspectiva era essa, né? O que se pretendia quando se desenhou o Conselho Nacional de Justiça é que ele fosse um grande órgão central de planejamento do poder judiciário, que ele garantisse a geração de informação padronizada que permitisse essa atividade de planejamento. O que a gente não leva em conta no Brasil é que nós não temos uma justiça no Brasil. Nós temos dezenas de justiças no Brasil, né? As justiças federais, as dos estados. E é necessário que a gente consiga ter possibilidade de comparar desempenhos e a realidade de cada uma dessas diferentes justiças com que a gente lida. O CNJ tem como missão fazer isso. Houve um conjunto de avanços muito significativos a partir da implantação do CNJ, especialmente nos seus primeiros anos. O que vem se vendo nos últimos anos é que esse ímpeto se perdeu e o que nós começamos a ter agora são retrocessos. Então, não é muito alviçareiro, eu diria, o futuro se nós vamos esperar que o CNJ seja o órgão que realmente capitaneie o processo de produção de informação necessária ao planejamento da justiça, discussão sobre políticas públicas para o judiciário, ao controle social do judiciário, pela sociedade, por meio da transparência, de saber o que acontece ou deixa de acontecer. O Alexandre chegou a mencionar um novo código de processo civil também, durante o nosso programa. De que maneira, na opinião do senhor, ele pode impactar o desempenho da justiça brasileira? Olha, é a partir da sua vigência. Então, por isso que há todo um movimento para adiar o vacácio, que talvez nesse momento se consiga construir alguns instrumentos importantes para dar agilidade no poder judiciário. O próprio ministro Gilmar Mendes já externou a sua preocupação com a aplicação imediata, o impacto que ele tem nos tribunais superiores, mas eu colocaria um impacto muito maior, que é no primeiro grau de jurisdição, onde entra 100% do litígio no Brasil e onde se resolve 90% dele. Ali o impacto é maior, ali que os índices de congestionamento judicial são expressivos e é ali que a justiça é vista pela população. Então, esse código tem esse papel de também congestionar a base do sistema de justiça e criar profundos embaraços em relação ao funcionamento do judiciário. É um momento muito delicado quando nós precisamos de um instrumento mais ágil, quando nós precisamos de dar uma resposta legislativa, de acordo com o litígio do nosso tempo. Um litígio em que estabelece relações de consumo, que num contrato só de uma grande empresa gera, de forma, dentro de uma cláusula ilícita, gera milhões de pessoas atingidas, que eles chamam de violação de direitos individuais homogêneos. Mas pela quantidade de pessoas, ela tem um efeito difuso também, um dano difuso, que afeta os direitos econômicos e sociais, que atinge o desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento. Então, o litígio, ele chega a esse alcance e ele não é percebido dentro do sistema judicial, porque nós não temos pesquisa que chegue até lá e não temos diagnóstico. Bom, queria agradecer então a presença do Dr. João, Associação dos Magistrados Brasileiros, também do Alexandre Cunha, do IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho